Olá a todos! Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que têm assistido os meus vídeos sobre a China. São já centenas de visualizações e comentários, estou muito contente com isso. E fiz outros vídeos sobre o topo da montanha e não tinha um vídeo inicial, então resolvi fazer esse vídeo inicial para mostrar um pouquinho mais sobre o topo da montanha Taishan que visitamos na China. Esperem que gostem do vídeo de hoje, no próximo vídeo vamos descer a montanha. Até mais! As pessoas gostam de tirar fotos à beira do precipício, que perigo isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha, isso aqui é muito legal, essa formação de rocha, precipício aqui embaixo. Muitas pedras, muito interessante isso aqui. Essa estação aqui em cima, eles fazem a previsão do tempo. Tem muitas nuvens, estamos agora acima das nuvens, o sol está aparecendo. Aqui tem uma pedra, uma pedra famosa. Parece uma espada. Pena que tem nuvens, senão daria para enxergar muito longe daqui. Estamos a 1.400 metros de altura. No topo da montanha, tem muitas nuvens, não dá para enxergar direito, mas dá para ter uma ideia de quão bonito é isso aqui. Estamos falando que esse templo foi construído há mais de mil anos durante o Sun Dynasty, a dinastia do Sun. Essencialmente, tinham reis que ficavam no poder por muitos e muitos anos, dominando-os por uma mesma família. Até que, eventualmente, eles eram derrubados por outros e uma nova dinastia se forma. Então, a China teve muitas dinastias ao longo de centenas de anos. Os líderes estavam em diferentes locais. Então, muitas dessas províncias estão determinadas pelos líderes que dominavam naquela época. Tem muitas pessoas que falam português aqui. Encontrei pessoas aqui que falam português. Acabaram de ouvir uma. Isso aqui é sensacional. Estão no topo dessa montanha, construíram templos há mais de mil anos atrás. Obrigado. E aí Obrigado.